Disturbada também na ONU, ontem o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, o António Guterres, discursou na reunião, condenou os ataques de Israel a civis em Gaza. Ele disse que aclara as violações da lei internacional. Israel rebateu, pediu até a demissão de Guterres e hoje houve desdobramentos relacionados a esses posicionamentos. Hoje, por exemplo, o governo brasileiro demonstrou apoio ao secretário-geral da ONU, o Guterres, depois desses ataques todos que ele sofreu por parte de Israel. Nas redes sociais, o Itamaraty afirmou que pouco depois, aliás, pouco antes da abertura da sessão de hoje do Conselho de Segurança da ONU, o ministro Mauro Vieira expressou ao secretário-geral da ONU, o Guterres, o reconhecimento do governo brasileiro pelo trabalho liderado por ele ao longo da atual crise em Israel e Gaza. A atitude de Israel foi respondida por uma dezena de países, governos europeus e de outras partes do mundo também emitiram declarações de solidariedade ao secretário-geral. O próprio Guterres também optou por falar. Ele disse que ficou chocado com as interpretações erradas feitas sobre a declaração que ele deu ao Conselho de Segurança. Ele disse como se estivesse justificando os atos de terror do Hamas, o que absolutamente ele não fez ontem. O objetivo era outro. Sacamuto, bom, mas teve aí esse entreveiro e Israel sendo bastante duro ao questionar as declarações do Guterres. A gente tem que também lembrar, acho que antes de mais nada, o pessoal esquece que o governo Netanyahu não é um governo... é um governo que, tipo, tem uma extrema-direita lá dentro, tem uma direita ortodoxa lá dentro, sabe? Ele não é um governo... o pessoal fica pensando simplesmente porque o governo Netanyahu foi... Israel, sob o governo Netanyahu, foi atacado pelo terrorismo do Hamas, é que o governo Netanyahu é um governo... não imagina, olha o que ele está fazendo em Gaza. E o governo Netanyahu é interessante porque desde o início dessa nova etapa, desse novo capítulo do conflito, ele tem usado um discurso duro, ele tem usado um discurso de nós contra eles, qualquer crítica ao comportamento do governo israelense... Atenção, ninguém está falando aqui uma crítica ao povo israelense, muito menos aos judeus exatamente. Mas qualquer crítica ao governo israelense, qualquer crítica ao comportamento do governo israelense, o governo Netanyahu está assumindo e respondendo como se fosse uma crítica ao povo israelense ou ao povo judeu, e chamando essa crítica de antissemita, de nazista. E isso, na verdade, está repercutindo nas redes sociais. Tem muitas pessoas, em vários lugares do mundo, que interditam o debate, o debate se coloca... mesmo quando as pessoas colocam o seguinte, houve um ataque terrorista do Hamas, um ataque que é inaceitável, que, claro, merece ter uma resposta, porém a resposta que o Israel vem dando passa por cometer crimes de guerra no meio do caminho. Se você fala isso, as pessoas vão te chamar de antissemita, muita gente vai te chamar de antissemita, de nazista, etc. Por quê? Exatamente muito bombado pelo tipo de resposta que está sendo dada pelo governo de Israel. E o governo de Israel leva e tenta... Ele está insatisfeito com a ONU, a ONU tem pedido corredores humanitários, está dizendo o que está acontecendo lá dentro. Não é simplesmente uma resposta justa, uma agressão, mas ele falou que está acontecendo uma vingança coletiva, está acontecendo uma crise humanitária, é necessário ou parar o cerco ou abrir... A ONU nem pediu, olha, pare todas as hostilidades, pediram cestar fogos e pediram para abrir corredores humanitários. Só que aí o que acontece? Israel vai criticando a ONU. Ontem a OMS pede, olha, precisa liberar corredor, precisa liberar combustível para chegar nos hospitais, que acabou. Não tem energia elétrica, os geradores estão quase em pano e seca. E eles falaram, ah, vai pedir para o Hamas. Sabe, ou seja, Israel está sendo agressivo exatamente porque a ONU está pedindo, está deixando claro que o que está acontecendo nessa resposta israelense é uma coisa fora do tom, é uma coisa muito acima do tom, é uma coisa que entra em crime de guerra, segundo a 4ª Convenção de Genebra. Então, no final das contas, né, Israel aproveitou essa declaração do Antônio Gutiérrez, que não tem nenhum problema, qualquer pessoa que ouviu o discurso inteiro dele sabe que ele não está falando, olha, foi Israel que pediu, hein? Ninguém falou isso em nenhum momento. Ele falou só que, basicamente, que esse conflito remonta lá atrás, a criação do Estado de Israel, vai se seguindo através de guerras, né, ao longo do tempo, vai se seguindo através de uma situação de uma prisão a céu aberto que se transformou em Gaza nos últimos 17 anos, e que ele colocou que a partir disso é que você teve uma resposta do Hamas, uma resposta teguível, tosca, nojenta, terrorista, e agora uma outra resposta de Israel muito acima. Só que Israel aproveitou aquele momento para dar mais uma bordoada na ONU, para afundar mais uma vez a mordida nesse argumento, nessa justificativa de que quem está contra a gente é nazista, quem está contra a gente é equivocado, quem está contra a gente é a favor do terrorismo. Mentira, não é. Isso é estratégia de guerra também. Matheus, é importante, né, ter uma visão crítica, e não essa visão de um lado representa todo o bem, e outro lado representa todo o mal. É importante avaliar, né, essas atitudes tomadas. É claro que estamos numa guerra, mas até nelas há limites, né, há regras. Absolutamente. O secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, fez uma análise concreta. Ele não fez uma análise de um lado ou de outro, e fez uma análise exatamente o que está acontecendo. É uma guerra no qual o povo palestino tem sofrido muito. Eu falei isso há alguns minutos atrás, o povo israelense também. E uma crítica a Israel hoje, como o Sakamoto disse, tem sido colocada como uma crítica ao povo judeu. A gente tem que separar o Estado de Israel e a religião judaica. A gente tem que entender que nem todos estão a favor, inclusive há vários lugares dentro do território, nos quais judeus apoiam a Palestina. Não digo nesse contexto de conflito, mas digo no contexto do direito ao território, do direito a um governo. A gente também não pode esquecer que o Nathen Yahu, ele tem um projeto de direita que já está prevalecendo há décadas. E o Hamas, inclusive, é um produto, é uma consequência da falta de diálogo desse governo extremista, ou de uma ala mais extremista do governo de Israel, de não querer discutir soluções para aquela região. Ou seja, o Hamas não é, claro, ele não representa a Palestina, o povo palestino por inteiro, mas o Hamas é uma consequência também de políticas completamente fora do eixo colocadas pelo governo de Israel. Eu acho que a gente tem cuidado, inclusive nas questões das redes sociais, aqui no Brasil eu vejo as pessoas colocando opiniões completamente sem fundamentos em relação à guerra, sem entender que o contexto é muito mais complexo do que uma discussão religiosa. A gente está falando aqui de Estado, de nação, de direito ao território, de direito de defesa, e acima de tudo a gente está falando de seres humanos, de ajuda humanitária, e de que o povo tem sofrido gigantemente com esse conflito. É um conflito histórico, um conflito que se arrasta ao longo de muitos e muitos anos. Ontem, eu entrevistava...